O que você quer, Nefarius? Vamos para uma dimensão onde quem sempre vence sou eu! Clank? Onde é que eu tô? Robux? Quem é você? Eu sou a Rivet. Vamos dar uma volta. Espere, eu preciso achar meu amigo. Imperador Nefarius, o senhor voltou assim? Imperador! O seu Nefarius é igualzinho ao meu. Ele é mau também. E aquele Lombax? Tô chegando, Clank. Se não pegarmos o dimensionador já, podemos perder todas as dimensões. Oh, céus! O que você quer, pessoal? É impossível. Você quer, você quer, você pode perder todas as minhas e comفias. Se você quer, pessoal. Você quer que eu tenha medo? Eu acho que eu tenho uma vida e o seu país. Eu acho que eu tenho uma vida. Doh! Vivo de Jirtour. Transcrição e Legendas Pedro Negri